Olá pessoas lindas e maravilhosas, pessoas conscientes, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Despertar da Consciência eu sou Cris Cohen e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi com um vídeo que eu assisti de um americano que ele é um narcisista assumido às vezes eu assisto do Sam Vekin, mas ele é bem complicado, gente, a pronúncia falsa que ele inventou até o sotaque ele inventou falso pro personagem que ele criou é bem chato assim de entender, então eu não assisto muito vídeos dele não às vezes eu pego só o que tem ali de mais essencial que eu sei que confirmou já com algumas experiências que eu tive e venho aqui gravar vídeos pra vocês com mais esse, né, plus, acrescentando ali um pouquinho mais de informação existe esse que eu vou falar hoje que é o TJ Tudor, bem interessante o que ele falou eu já comentei aqui com vocês antes em outros vídeos que o maior medo do narcisista é ser abandonado na verdade não porque eles vão ficar sofrendo triste porque foram abandonados mas é por causa do suprimento que eles vão estar perdendo a líquida mas nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o que é que mais dói num narcisista de tudo, de tudo que possa acontecer com eles o que é que mais vai doer lá na ferida deles vem comigo que a gente vai falar disso hoje creio que esse vídeo vai ser muito bem assistido porque a maioria das pessoas tem essa curiosidade querem saber até por um senso de justiça muitas pessoas foram machucadas, na verdade todos que passaram por abuso e são sobreviventes hoje foram machucados de alguma maneira, né, por esses seres maldosos, perversos que vem nas nossas vidas pra nos sugar o que a gente tem de melhor e jogar o lixo deles em nós Deus é maior e quanto mais a gente aprende sobre eles reconhece, né, com mais facilidade num momento que venham aí se aproximando de nós que somos empatas eles se atraem demais pelos empatas então o que que é que mais causa dor nos narcisistas? eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos que eles morrem de medo, que o maior medo deles é serem abandonados que tá ligado também a eles serem expostos por quê? porque se eles são expostos eles automaticamente vão perder o suprimento e aí serão abandonados então eles têm muito medo de abandono mas não é abandono de qualquer vítima porque eles têm vários suprimentos mas eles têm sempre o supremo suprimento que é aquele que é aquela pessoa que vai tá dando tudo que eles precisam aquela pessoa que vai se submeter a eles que vai aceitar os abusos que vai fazer tudo que eles querem que vai ser pra eles aquilo que eles precisam que a pessoa seja então esses suprimentos que são os primeiros, né o principal, o número um suprimento primordial o maior sofrimento pra um narcisista o que mais dói neles é quando esse suprimento vaza quando esse suprimento escapa do abuso quando eles perdem essa pessoa na vida deles o combustível deles de 100% desce reduz a 10, 20% principalmente porque se é inesperado que é nesse caso que eu tô aqui falando perder a primeira base de suprimento deles a principal de todas a master do nada não dão nem tempo deles arrumarem outra pra pôr no lugar outro pra pôr no lugar então isso dói demais é o que mais vai ferir o narcisista é receber o contato zero não ter mais esse suprimento ali a disposição deles de uma hora pra outra acabou e agora o que vai fazer então é quando eles perdem o suprimento maior deles que é o que eles conseguem controlar mais é o que dá mais suprimento pra eles é o que é mais abusado por eles é o que aceita tudo e não contesta e quando eles perdem esse alto nível de combustível eles se sentem agoniados como se fosse uma tortura pra eles isso vai fazer com que eles se sintam incapazes impotentes impotentes onde eles já não tem mais controle sobre você você é o maior provedor de suprimento pra eles como ousas como ousa me abandonar abandonar um ser tão sensacional surpreendente maravilhoso extraordinário como ousas o senso de superioridade deles vai lá ó pro chão porque agora quando eles precisarem daquilo não tem e eles perdem o controle então eu deixo aqui nesse vídeo essa informação pra vocês espero que vocês gostem deixe seu like se gostou compartilhe com as pessoas que vocês amam pra que mais e mais pessoas conheçam sobre esse transtorno padrão de comportamento deles pra que a gente possa identificá-los com mais rapidez e sair fora o mais rápido possível fiquem com Deus um beijo a todos no coração e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau